Entre os países de economia emergente, o Brasil se destaca entre os mercados mais promissores. O potencial brasileiro é tão significativo que muitas das maiores empresas do mundo escolheram o país como base de sua produção. Neste Brasil de oportunidades concretas, a cidade de Sorocaba se posiciona como um dos principais polos de desenvolvimento do país. Seu produto interno bruto representa 2 bilhões de dólares anuais. A cada mês, uma nova grande empresa se instala na cidade, trazendo consigo um investimento médio de 9 milhões de dólares. De 1998 até 2006, Sorocaba já acumulou investimentos superiores a 2 bilhões de dólares. A importância estratégica de Sorocaba reside na sua condição logística. Situada a 87 quilômetros a oeste da cidade de São Paulo, Sorocaba se liga ao maior centro econômico da América Latina por duas das principais rodovias do estado. A Castelo Branco e a Rodovia Raposo Tavares. Sorocaba também ocupa posição privilegiada em relação a outros eixos viários importantes, como a Rodovia do Açúcar, a Anhanguera, Bandeirantes, Regis Bittencourt, Santos Dumont e Dom Pedro. Além disso, a cidade se localiza a cerca de 60 quilômetros do aeroporto de Viracopos, em Campinas, a 100 quilômetros do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e a 120 quilômetros do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. A ferrovia conecta Sorocaba ao porto de Santos, o maior e mais movimentado da América Latina, que fica a 167 quilômetros da cidade. Essa linha liga-se também aos principais ramais férreos do país, proporcionando uma alternativa ao transporte de carga para qualquer ponto do Brasil, chegando até a Argentina e Bolívia. Foi por essa posição privilegiada que grandes multinacionais e importantes empresas brasileiras escolheram Sorocaba como sede de seus negócios. Sorocaba conta atualmente com mais de 1.800 empresas em operação, dos mais variados segmentos de mercado e das mais diversas origens. Empresas que encontraram na cidade condições para instalar e desenvolver seus negócios. Destas, cerca de 180 são exportadoras. Aqui o Seres colheu Sorocaba para a implantação de sua única fábrica no Brasil, por ser esta uma região promissora pela sua localização, logística e profissionais melhor qualificados. Sorocaba colheu a Gás Natural São Paulo Sul de forma muito positiva. E hoje soma mais de 17 mil clientes utilizando o Gás Natural. A Andres está em Sorocaba desde 1975, somos uma empresa americana, buscávamos por uma área grande em função de poder testar os nossos produtos. Sorocaba é um centro logístico por excelência. Aqui temos toda a estrutura necessária para a operação de uma indústria de alta tecnologia como a EZF. A Alimentar escolheu Sorocaba para instalar-se principalmente pelo posicionamento logístico estratégico, com grande facilidade para recebimento e escoamento de produtos. O pioneirismo característico de Sorocaba fez com que rapidamente a modernidade do uso do Gás Natural fosse incorporada no dia a dia dos sorocabãs. Sorocaba com o tempo veio nos oferecendo uma cadeia muito importante, muito positiva de fornecedores. Outro ponto importante que vale ser ressaltado é a infraestrutura da cidade, que possui um forte polo industrial. A mão de obra disponível é qualificada, havendo tanto da EZF como das demais indústrias da região, apoia programas de desenvolvimento em universidades locais. Um centro de fornecimento de mão de obra de muito bom nível, escolas técnicas, escolas de engenharia. Um fator também decisivo é a qualidade de vida que o município oferece. Percebe-se claramente na administração municipal a preocupação com a educação e saúde, o que é fundamental para a produtividade nas indústrias. Há oito anos essa cidade vem crescendo, vem se modernizando, e se tornou mais fácil, mais simples trazer executivos de São Paulo, de outros centros, de outros grandes centros para a cidade, em função da qualidade de vida que a cidade nos oferece. E, finalmente, a disposição do poder público em apoio ao desenvolvimento da região, discutindo propostas e formando parcerias. Uma delas, realizada recentemente com a EZF, aumentou significativamente a segurança e eficiência logística no complexo industrial. Sorocaba é o berço da industrialização brasileira e transformou sua vocação na realidade que é hoje. Estima-se que 50% da área da zona industrial ainda estejam disponíveis para venda. É nesse espaço, localizado às margens da rodovia José Hermírio de Moraes, Ligação de 14 quilômetros entre Sorocaba e a rodovia Castelo Branco, que se concentra a maior parte das indústrias instaladas na cidade. Com um total de 25 milhões de metros quadrados, a zona industrial é dotada de infraestrutura completa e está localizada no acesso às rodovias e distante apenas 15 minutos do centro da cidade. Em função da sua posição geográfica privilegiada, Sorocaba foi escolhida para abrigar a Estação Aduaneira do Interior, um terminal alfandegário de uso público, também conhecido como Porto Seco, destinado à movimentação e armazenagem de mercadorias importadas e exportadas. A estação, localizada na região industrial de Sorocaba, beneficia não só as empresas e os municípios da região, como empresas de outras regiões que utilizam postos alfandegários de portos e aeroportos para negócios relacionados ao comércio exterior. Sorocaba oferece uma ampla estrutura de qualificação profissional, contando atualmente com cerca de 50 cursos superiores oferecidos por duas universidades públicas, três universidades privadas e cinco outras instituições. A cidade ainda possui cinco escolas com excelentes cursos de formação técnica, além de escolas municipais e privadas de ensino fundamental e médio. A infraestrutura destinada à energia elétrica industrial possui capacidade instalada de 350 mil KVA. Destes, somente 200 mil KVA estão em uso. Os combustíveis usados pelas empresas para o aquecimento, como óleo diesel, óleo pesado e gás engarrafado, são facilmente encontrados em função da proximidade de três refinarias de petróleo instaladas num raio de 100 quilômetros da cidade. O potencial energético local ainda se expandiu consideravelmente a partir do ano 2000, quando Sorocaba passou a ser a cidade-sede da concessão estadual para a distribuição do gás natural advindo do gasoduto Brasil-Bolívia. O uso deste combustível natural se expandiu rapidamente nas áreas industriais e residenciais, elevando a cidade à terceira posição nacional em número de ligações instaladas. Sorocaba é também considerada uma referência nacional em medicina, possuindo um dos centros médicos mais avançados do Brasil. A cidade conta com diversos hospitais públicos e privados, aparelhados para todo tipo de cirurgias, inclusive transplante de coração e fígado. A estrutura de turismo é completa na cidade. Sorocaba possui aproximadamente 30 hotéis, que em sua maioria mantém uma completa estrutura para a realização de eventos e para hospedagem de turismo e negócios. Com mais de 350 anos de história, Sorocaba vive a harmonia entre o moderno com o histórico. Edificações antigas restauradas compõem a paisagem ao lado de edifícios modernos. Morar em Sorocaba é optar por uma vida saudável e de elevada qualidade de vida. O clima é ameno e a cidade não apresenta os índices de poluição que são característicos das grandes metrópoles brasileiras. Sorocaba é urbanizada, com áreas reservadas ao lazer, belos parques, avenidas largas, trânsito fácil e muita segurança. Um sistema de ciclovias num circuito de 40 quilômetros está sendo implantado. Morar em Sorocaba é encontrar o equilíbrio entre um agradável lugar para viver e um excelente local para investir. A cidade de Sorocaba está pronta para receber o seu empreendimento, com infraestrutura, mercados consumidores e muita qualidade de vida. Fale conosco, traga o seu negócio para Sorocaba e seja bem-vindo. Sorocaba espera todos de braços abertos. Sorocaba, cidade saudável, cidade educadora.